Autorizado, levantou, fechado, gol da ponte! Renato cobrando falta, foi direta, o Matheus saiu mal, a bola passou, e a ponte preta faz 1 a 0 no placar. Leandrinho, protegeu, olha a batida! Gol! Mas o time da ponte comemora, o árbitro confirma o gol de Jairo, aos 15 minutos do primeiro tempo. 2 para a ponte preta, 0 para o Santo André Jairo, um lindo gol aqui no estádio Bruno José Daniel. Torcedor da ponte festeja, a ponte abre 2 a 0 no placar. Olha o cruzamento do William, bola para a área, Luiz Ricardo desviou! Gol! Da ponte! Luiz Ricardo, camisa número 9, aos 19 minutos do primeiro tempo. A ponte abre 3 a 0 no placar. A bola vem ali para o Cicinho, olha o cruzamento, bola alta para a área, Osni de cabeça! Gol do Santo André! Osni, aos 6 minutos do segundo tempo, diminui para o Santo André, 1 para o Santo André, 3 para a ponte preta, Osni. E aí E aí